Jaiara? Então tá bom. Fala, juventude pseudo-comunista! Hoje um vídeo um pouco diferente. Nunca fiz isso na vida, então, se sair alguma besteira, vocês me falham. Mas a ideia é o seguinte. Eu sou Haroldo Torres, do canal Economicamente, e hoje estou participando, montando esse vídeo, para participar do desafio Mélius. Qual que é a ideia desse vídeo? Mostrar um pouco de Piracicaba. E aí, tem que falar tudo isso? Primeira vez que você faz isso, cara. Primeira vez. Estou errado. Quando lembra-se da cidade de Piracicaba, provavelmente lembra-se de duas coisas muito importantes. Ou a pamonha de Piracicaba, ou provavelmente sobre o sotaque piracicabano. Quem nunca ouviu alguém falando, pega o sinaleiro, vira a esquerda. Além disso, o que eu quero mostrar para vocês é que Piracicaba é muito mais do que isso. Piracicaba também é cultura. Se a gente olhar aqui para trás, eu tenho o engenho de Piracicaba, o engenho central, ou a ponte. E do lado aqui nós temos o rio Piracicaba. Esses são pontos centrais da cidade, que remetem à sua história. O engenho de Piracicaba, a sua origem está ligada à produção de açúcar e etanol. Era um engenho de açúcar. E hoje é um ponto turístico da cidade, onde são realizados eventos, exposições, seja exposição de cartoon, seja evento de encontros de turmas, festas. Tem um teatro dentro desse engenho, dentro desse local, de forma a atrair a população de Piracicaba e região para esse local histórico e que tem um grande papel dentro da cidade. O nome da cidade é de Piracicaba. O nome vem de Piracicaba, que é lugar onde o peixe para. Outra coisa, veja só que interessante. Também é um lugar para casais namorarem, se encontrarem, tirarem fotos. Essa é outra característica muito legal dos pontos turísticos de Piracicaba. Veja ali, que casal bonito. Tira a foto lá do casal, momento love. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um vlog do Haroldinho. Ele está super blogueiro, falou que não sabia fazer, está dando um show. Ah, tá bom. Um desafio médio. Ah, votem na gente lá no desafio médio. O link da votação está na descrição. O que é? Espera aí, eu tenho que gravar. Essa equipe é foda, vocês não têm igual. Atravessando a ponte do rio de Piracicaba, nós temos aqui o engenho central. Se você olhar essa moenda, esse negócio aqui atrás de uma chaminé, basicamente a ideia é para falar sobre uma moenda para processar cana de açúcar. Então, esse era um espaço onde anteriormente se produzia açúcar e etanol, onde se armazenava açúcar para a produção aqui, escoamento. E essa é a origem de Piracicaba, uma cidade que surgiu a partir, de fato, da cana de açúcar e que hoje isso representa um monumento, não só um conjunto arquitetônico, mas tudo aquilo que a cidade cresceu em volta desse conjunto arquitetônico e que mostra a sua pujança, que seja um monumento aqui, um conjunto, que monumento, monumento, monumento. Vai para o inferno do monumento. Conjunto arquitetônico. Ah, esse é um conjunto arquitetônico de origem francesa e que mostra toda a pujança e origem do setor sulco-alcooleiro no estado de São Paulo e principalmente aqui em Piracicaba. O que é punjança, cara? O que é punjança, cara? O que é punjança? O que é punjança? O que é punjança? É, muito grande. Entendi. Você tem um vocabulário muito... É, você tem que andar com o Haroldinho e um dicionário. O que você está fazendo? É monitorando o áudio do Haroldo. Monitorando o áudio dele? É, para garantir que pelo menos dá para ouvir o que ele está falando. Ah, olha só. O que vai fazer? Você vai gravar eu? E você, Otávio? O que você está fazendo? Eu estou fazendo o que você está fazendo aí, eu estou gravando. Você está gravando? O Haroldo e fazer ele passar um pouquinho de vergonha com a gente. Dá para aquele tio filmar lá, gente. É, eu vou filmar ele. E aí? O que você está fazendo? Fala comigo. Não. Por quê? Fala comigo. Eu estou filmando. A gente vai poder gravar dentro do teatro. A moça é muito simpática. Obrigado, moça. Simpática. A luz. Esse é o teatro Erotides de Campos. Ele que fica dentro do engenho central de Piracicaba. Vocês podem perceber pela história que Piracicaba tem que também traz arte e cultura para dentro dos principais conjuntos arquitetônicos da cidade. Antes disso, como estamos falando de teatro, e teatro envolve um valor cultural, mas também monetário, queria fazer um jabá aqui do Melius. O Melius é uma ideia de cashback, ou seja, onde você faz compra e tem uma parcela da sua venda daquela compra que você fez de volta. Ou seja, ter o seu dinheiro, uma parte da sua compra de volta. Quer saber mais? Consulte o site do Melius e principalmente passe a utilizá-lo nas suas transações. Valeu! Vamos ver agora a Rua do Porto, onde o pessoal come peixe na brasa e do lado do rio. Galera, essa é a Rua do Porto, uma das principais atrações turísticas e gastronômicas de Piracicaba. Você vem aqui, escolhe o peixe, é uma das principais atrações turísticas e gastronômicas e principal, do lado do rio. Essa é a famosa Rua do Porto de Piracicaba, também é um patrimônio histórico da cidade. Vocês podem observar pela arquitetura, são também casas tombadas pelo patrimônio histórico municipal. E o mais interessante e legal, esse restaurante é um dos primeiros restaurantes aqui de Piracicaba com uma característica muito forte. Preparar peixe na hora, você escolhe o seu peixe, come com a família, passa um dia bastante legal aqui na cidade. Hoje não tem pamoa de Piracicaba, mas tem peixe. Valeu! Tchau!